Vem em mim, sexta-feira sua linda, porque hoje a gente vai sextar em grande estilo. O clima aqui em São Paulo esfriou, mas aqui dentro, olha, tá pegando fogo. Já digo logo que não vai faltar famoso, não vai faltar mulher bonita, mas se você é fã de Luan Santana, meu bem, ó. Já diria aquela filósofa, Anitta? Prepara, o clima vai esquentar. Porque Luan Santana andou declarando por aí que ele é um touro na cama. Pense muito bem o que é que um touro faz na cama. Eu tô aqui até agora fazendo essa matemática. Saberemos sobre a vida sexual de Luan Santana e mais. Será que ele vai revelar com quem ele anda sendo um touro na cama? Vamos fazer umas apostas? Será que Flávia Noronha tem apostas? Boa noite, Flavitia. Boa noite. Tudo bem, Fefito? Sextou, Fefito. Fefito, eu tô achando o que achava, né, até então. Que Luan Santana era mais delicada, era um romântico. Tipo, é um gatinho na cama. É, eu não imagino ele um touro na cama, Fefito. Pois é, nunca estarei para saber, né? 21h32, boa noite, Fefito. Boa noite para vocês de cada sextou. Se prepare que a partir de agora o seu final de semana vai pegar fogo. Junto com o TV Fama, a gente vai rir, se divertir e discutir aqui, ó. Tem treta também. Amor se conquista dinheiro, hein, Jojo Todinho? Ela tá furiosa com uma provocação de uma outra famosa e entra na briga depois de dar um carrão de mais de 200 mil reais para o namorado. Pois é, e parece que esse namorado não tá pagando as contas na casa dele, da ex-mulher em dia. Aí que o bicho pega, viu? Quer treta? Quer confusão? Quer se divertir? Se prepare que agora começa o TV Fama. Hoje no TV Fama, exclusivo, Adriane Galisteu, sem tempo para a família. No papel de Cristiane Torlone, Monique Alfradique, confirmada em nova novela. Sexta-feira, 25 de agosto, e o TV Fama já está no ar. E vamos direto para as notas da fama, para saber o que é que os famosos aprontaram nas últimas 24 horas. Olha só, tem uma atriz da Globo, a Agatha Moreira, que vai abrir o jogo sobre uma cena de sexo. Hum, será que foi tudo técnico? E tem um pagodeiro, famosão, doido pra casar, já quer colocar a aliança no dedo, não é não, Tiaguinho? Será que vai ser tardezinha esse casamento? Vamos ver. Tiaguinho abriu o coração sobre os planos para o futuro com o Carol Peixinho? Em entrevista ao G-Show, o cantor deixou claro o desejo de subir ao altar com a ex-BBB. O casamento é uma linda celebração do amor e é claro que pensamos sobre isso. No entanto, não posso revelar detalhes sobre datas ou pedidos, até porque não temos essa decisão tomada aí. O importante é que estamos felizes juntos e construindo nossos sonhos, passo a passo. O pagodeiro ainda falou sobre aumentar a família. Teria um baby à vista? A ideia de tornar minha família maior sempre esteve nos meus planos. Carol Peixinho e Tiaguinho estão juntos há um ano e meio. Na época, o casal recebeu apoio da ex-mulher do artista, a atriz Fernanda Souza, com quem mantém uma boa relação até hoje. Maturidade, né, gente? Lecha se revolta com boatos de afer com o cantor após reatar com o MC Guimê. A fanqueira ficou pistola com os burburinhos envolvendo o também cantor Tiago Pantaleão. Gravando um clipe com o artista, Lecha fez um post nas redes, desabafando sobre a parceria. Eu não posso gravar com ninguém, homem, mulher que o povo já cria. Ser mulher não é fácil. Laura Cardoso não quer saber de aposentadoria. Aos 95 anos, a atriz comemora oito décadas de carreira. A diva esteve no Festival de Gramado e foi uma das homenageadas do Festival de Cinema. Ela recebeu o troféu Oscarito pelo conjunto de escola. A artista diz que parar de trabalhar seria horrível e que ama representar no teatro, na TV e no cinema e tudo que envolve arte. Cleo rasga elogios a Orlando Moraes. Mesmo sendo super próxima do pai Fábio Júnior, ela exaltou o exemplo que recebeu do padrasto em casa. Ele me deu a noção do que é ter um pai e isso te dá força, confiança na conversa. Na mesma reportagem, Orlando Moraes se manifestou e declarou seu amor à família, dizendo que criou os filhos com muita liberdade e como seres humanos que erram e acertam. Agora, olha só, você quer ganhar prêmios por apenas R$ 5,00 por semana? Então vem para o Festival de Prêmios da Rede TV. Vai em festivaldesepremios.com.br, porque você tem prêmios em dinheiro, tipo voucher de R$ 10.000,00 para gastar na Polishop, por exemplo. Você tem também, olha, Alexa, você tem smartwatch, caixinha de som JBL, drone profissional, patinete e muito mais. E se você ainda quer um prêmiozão, saiba que tem também uma picape Ford Ranger, zero quilômetro, pronta para ser sorteada para você aí, olha, por apenas R$ 5,00. Então, tá esperando o quê? Para apontar a câmera do seu celular para esse que é o Júnior em festivaldepremios.com.br. São só R$ 5,00 no Pix e tem prêmio todo dia aqui na Rede TV, Flavichia. É, e agora a gente vai direto falar com a lenda, com a musa da MPB, com a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro conversa com o TV Rama sobre a possibilidade de virar filme. Quem será que ela quer que interprete-se a ela na telona, hein? Poxa, você vai ficar passado com a surpresa, só que não. Elô Pinheiro continua cada vez mais linda e cheia de graça e foi prestigiar a filha, Tiziane Pinheiro, em um evento em São Paulo. TV Fama, estou ao lado de Elô Pinheiro, que é sinônimo de elegância e sofisticação. Como você se sente, Elô, e vê o sucesso da sua filha brilhando, seguindo os seus passos? Nossa, eu estou babando, né? Porque a minha filha é tudo de bom. Ela é alegre, é uma menina extrovertida e isso encanta todo mundo. Todo lugar que eu vou, diz assim, mas aquela tua filha, Tiziane, é demais. Isso só pode deixar a mãe orgulhosa. Eu tenho pela minha filha, assim, um amor tão infinito. Você se considera uma mãezona coruja? Sou. Todos os meus filhos. Eu tenho a Kiki, a Jô, a Tiz, a Kiki, inclusive, está com a mesma roupa que eu. Tem a Jô moreninha, a Tiz e tem o Fernandinho. São quatro coisas mais lindas e cheias de graça. Porque eu, como mãe canceriana, fico feliz de poder dar o que eles precisam e receber deles também o que eu preciso. E eles são as suas joias, porque eu estou vendo por aqui, você carrega seus filhos com você nessa joia pendurada no pescoço. Verdade. O nome deles aqui, o coraçãozinho, né? Não é separando, é unindo. Unindo. Ao longo de todos esses anos de carreira, Lô, você conseguiu realizar todos os seus sonhos profissionais? Ou tem alguma coisa que você ainda não fez e gostaria de fazer? Olha, não realizei, não. Eu fiz novela, fiz teatro, fiz cinema, um filme só. Gostaria de ter feito mais cinema. E um filme que eu gostaria muito que fosse feito era a minha história, com a Tiz se protagonizando. E eu, assim, como se fosse o Titanic, sentada no bar, relembrando meu passado. Queria muito fazer isso. Mas a dificuldade talvez seja da música. E parece que está sobre a guarda da gravadora. Então, eu não sei muito bem, mas sei que é difícil. E a gente viu recentemente uma publicidade que trouxe a Elis Regina cantando com a Maria Rita. Você imagina que a gente possa ter um dia, Elô Pinheiro e Vinícius e Tom novamente juntos, através da tecnologia? Ah, claro, né? A inteligência está aí para isso, né? E eu gostaria eu e a Tiz cantando e eles junto com a gente. Virgínia Fonseca, que é um escândalo de beleza, fez um clique ousado para divulgar o novo trabalho do marido. O cantor Zé Felipe. Meu love é cachorro e sem sentimento, escreveu a loira. Para quem não entendeu, é um trecho do hit cantado pelo filho de Leonardo. Com quem a musa tem duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Mas, como sempre, a influenciadora não escapou das críticas. Encontros e desencontros. Chegou a hora da treta aqui no TV Fama. Treta mais esperada do dia. Pois é, depois de dar um carro avaliado em mais de 200 mil reais para o namorado, Jojo Toddynho se sente ofendida. Tá brava com o comentário de Cariuxa. E parte para a briga. Quem está certa? De qual lado você está? É treta, Brasil! Tem que pagar macho para ter. Tem que pagar macho para ter. Porque se não pagar macho, não tem macho! Foi só o Jojo Toddynho mostrar o carrão avaliado em 240 mil reais que deu para o seu boy. Que Cariuxa não perdeu tempo e deu aquela alfinetada das brabas. A frase do dia é... Não se compra amor, se conquista. Esse foi o carro que o Jojo deu para o namorado, Renato Santiago. Gostou, meu amor, do presente? É nota sobre nota, né? Eu falei para ele... Nota sobre nota, eu falei para ele, tá? E eu vou comprar um carro com você. É a guarda. Tá, pá. É eu. Na legenda da foto, a cantora escreveu... Gostou, meu amor, do presente? É isso, presente para o meu preto. Porque é isso aí. Ele merece. Cariuxa que acordou inspirada, teria dado uma cutucada. Você não é a boa? Cadê a boa? Hum? Cadê a boa? Que tem que pagar macho para ter. Porque se não pagar macho, não tem macho! Jojo então usou sua rede social para mandar um recadinho para a sua rival. Ei, Cariuxa, Alessandra. Que mundo você está vivendo? Pede alguém para te sacudir. Pede alguém para te sacudir. Pede alguém para te sacudir. Você é f***. Você é f***. Nem morrendo e nascendo de novo, você vai ser uma jojotadinha, minha fã. F***, mona. Você não vai chegar ao meu patamar nunca. Nem para entrar no reality, você serve. Ei, para, que está feio para você. Está feio para você. Agora está incomodada de novo com a minha vida. Meu amor, o dinheiro é meu e eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Você tem alguma coisa? Você tem alguma coisa? Você não tem nada. Você não tem nada. Bota na tua cabeça que tu é ratazana de esgoto. Você é ratazana de esgoto. Nem para p*** você serve. Porque p*** de verdade são minhas amigas que têm moral. A vanquera está se recuperando de uma cirurgia bariátrica. Eu estou medicada. Após ver e ouvir o que Jojo falou, Cariuxa voltou a se manifestar para dizer que acionou sua assessoria jurídica. Primeiro, se a carapuça serviu em você, o problema é teu. Tenho nem aí com a tua vida. E outra, futura advogada, você sabia que você cometeu? Você tem noção quantos crimes nas suas falas você cometeu? Ao invés de você bater no peito e falar que tem dinheiro, pega esse gigolô que está do seu lado aí, dá o dinheiro para ele, manda ele pegar esse carro, vender e pagar o leite das crianças. A pensão do filho, que ele nem paga, que a mãe tem que entrar na justiça. E outra coisa, Jojo, eu não vou entrar em reality show porque eu tenho propostas melhores. Eu agora, se você não sabe, linda, eu sou atriz, querida. E olha só, daqui a pouco tem mais polêmica aqui no TV Fama, você não pede por esperar. Agora, eu vou te mostrar quem vai estar no Mega Senha desse sábado. O Mega Senha Power recebe uma integrante da última edição do BBB. Quem será que ela vai enfrentar, hein? Descobre agora. Estão invadindo o camarim desses meninos aqui? Ah, mano, assustei demais agora. Venham aqui, venham aqui, meninos. Vocês estão demais. Vocês estão muito... Ah, que que é isso, hein? Prazer estar aqui, né? Mais uma vez, participando desse programa e vai ser maravilhoso. Viemos com a língua fiada hoje, para acertar tudo. Eu estou vendo que vocês estão preparados. Além de chiques, vocês estão muito preparados aí. É, na hora muda tudo, né? Porque aqui a gente está preparado, a gente passou algumas coisas. Mas na hora ali, eu tenho tempo, tenho atenção. Você quer, às vezes, ajudar a pessoa e, às vezes, a palavra foge da sua cabeça. Mas eu acho que vai dar tudo certo. A sua primeira vez no Mega Senha, claro, não é fácil. Assistir da TV é mais fácil. Ah, mas eu já joguei isso demais com meu irmão em casa. Eu baixei até o jogo pelo celular, gente. Sério? Juro, a gente ama o Mega Senha. É incrível. E aí, a gente conversa antes, para entender todas as regras. E eu falei, hum, já sei todas. Vamos ver agora, né? Porque no palco, ao vivo, ainda com o Marcela, eu acho que fica um pouquinho mais difícil mesmo. Fica mais difícil, porque ele... Deus do céu, está valendo dinheiro, money. E ele fica botando pressão. Muita pressão. E a plateia também. E tem um convidado. Você é o convidado, né? Depende muito de você para você dar dinheiro para uma outra pessoa. Acho que aí as responsabilidades triplicam. Mas é bem legal, bem gostoso. Agora, é incrível essa transformação. Como eu sou fã desse cara. Silveiro Pereira, grande ator, surge como o maníaco do parque. Olha só que forte essa imagem, né? É muito forte e pesada. O ator que explodiu de sucesso no filme Bacurau, agora encara mais um desafio no cinema. Silveiro vai interpretar Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. O motoboy que foi condenado por assassinar 10 mulheres e escondê-las no Parque do Estado, aqui em São Paulo, no final da década de 90. Na imagem inédita, dá para ver o ator com a cara bem fechada. Aquela foto que a gente mostrou anteriormente. Esse é o Silveiro normal, né? Essa aí, com a cara bem fechada, sendo conduzido por policiais e com a mesma roupa no dia do fatídico, né? Porque o assassino foi capturado. Ele estava com essa roupa e essa imagem, gente, é muito forte. Eu lembro, Fefito, dessa imagem, você acredita? Lembro da capa da beija. Ah, exatamente, é a mesma cara, é incrível isso. Isso mostra o fascínio do brasileiro por crimes reais, né? Nos últimos tempos, podcasts, séries, documentários sobre crimes que aconteceram têm explodido na mídia brasileira. Eu, o talento para isso, o Silveiro tem. Não fala. Nossa, maravilhoso. Bom, não tem mais tempo, meninos. E como ele foi preso, tem uma outra história que tem que ver também. Conta para a gente segunda, hein? Como é que pegaram o cara? Amanhã, sabadão, tem TV Fama, 7h da noite. 7h da noite. Boa noite, boa noite para o final de semana. Arroba, Fefito. Arroba, Flávia Noronha. Arroba, Nelson Rubens. Ok, ok. Segunda, a gente volta. Vai lá no arroba, TV Fama oficial também. Tchau.